Música Motion Graphics, ou seja, gráficos em movimento. Esta é a nomenclatura do profissional que tem sido o mais requisitado na área de computação gráfica hoje no Brasil. Isso se dá por conta da grande e forte demanda que cresceu gradativamente nos últimos anos em relação aos conteúdos de web, em especial canais do YouTube, bem comum também o mercado publicitário, eventos, entre outras formas de mídia. O fato é que ele tem sido extremamente necessário e não necessariamente especializado apenas em 2D ou 3D, muitas vezes o crossover é de ambos, mas o fato é que ele acaba se tornando uma mão de obra essencial e muito requisitada, com conhecimentos em arte conceitual, ilustração, animação física, bem comum também a questões de pós-produção, edição de vídeo, mixagem de áudio, entre outras técnicas mais. Mas não é só o conjunto de técnicas, mas também de habilidade, de saber gerenciar, conectar esses diferentes elementos uns aos outros. Ou seja, é saber ser um bom gestor em termos de recursos, ter direção de arte e a capacidade de estar sempre se atualizando e entendendo as novas tendências. O fato é que o profissional na área de computação gráfica hoje mais requisitado é o Multion Graphics. E aqui vamos estar compartilhando com vocês através do Combo, que é um pacote composto de 70 cursos. 70 cursos, não só como você vai adquirir todas as habilidades que eu acabei de mencionar, mas também se especializar, até porque temos a divisão no Multion Graphics, pois somos produtoras de animação, em especial de anime, bem como também 3D. O fato é que você vai estar aí, sendo capacitado para fazer suas próprias animações, produções, não importa se 2D ou 3D, bem como também sendo assistido em nível de tutoria e suporte pelos nossos professores, que são profissionais especializados na área. Exatamente, e aí é que vai fazer a grande diferença, porque você vai estar não só se capacitando em termos de ferramentas, como também habilidades. Mas nem precisa acreditar no que eu estou falando. Acesse aqui as aulas demonstrativas no link ao lado, ou aguarde o final do vídeo. Temos dezenas de aulas demonstrativas para cada curso, não é uma, nem duas, são várias. E aí você pode realmente tirar a prova e checar por si próprio a qualidade dos nossos cursos, bem como a metodologia, tá ok?